A palavra de Deus abençoe o seu querer inteiro, que ajuda a preguiçá-lo, senhoras e senhores. Ali a Camão Caimã está meio mentiroso, sabe, que na mesma situação daquele malvado, teve que enfrentar o sul, a lavar e o velhado, o Camão Caimã, o Galá, o Camão Caimã, 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 o Camão Caimã do Camão Caimã muito preocupante. E eu quero pedir que o Senhor abençoe. a a a a a a Pai, lá noção de Almas da Turas, Amém. Não faça a palavra, não faça a palavra, não faça a palavra. Amém. Prepara e conscientiza a alma. Não descem as criumas que só passam a Deus. Não, não deixe a Deus, não deixe a Deus, não deixe a Deus, não deixe a Deus, Deus cai salva-os, que se amurda, não deixe as cifereiras ao meu, eu não paro, mas o conceito disse, Deus, 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 Deus Eu oro quando todas as crianças, eu oro quando todas a paz, eu oro quando todas as mulheres que estão a ser feita, os governadores, os cantores, os recebidos, os de civis, os de luz, nós fará-los nesta noite. Hoje, eu oro quando a gente está mal dentro de um povo de igreja, eu oro quando aquela pessoa, eu oro quando a gente está mal dentro de um povo de igreja. Eu quero que a gente falo na casa, que a infelidade vai embora, que a dor vai embora, que o custo já vai embora, que a culpa vai embora. e quero Deus pedir a ti nesta noite o Senhor possa apertar o pecado do povo e é novo pecado do povo e é novo pecado a nossa nação e é novo pecado todas as autoridades mesmo elas sendo constituídas pelo Senhor quero pedir para o Senhor apertar todas as nossas autoridades as flores que me deram o meu pai desumido com o dupla financeiro se loucara e meu Deus pelos seus prazeres mas eu quero amar a ti nesta noite mas o Senhor perdoa todas as autoridades que a gente gosta que eu tenho meu Deus meu Deus erraram na verdade deles e ainda agora aquele tipo da luz que estão cegos cegos e os cegos errados e agora a palavra da hora que eu saia e o papai desce com o Senhor que derá sem o livro que derá sem o livro que derá sem o livro que derá todo o tratamento do Senhor e o Senhor e o Senhor e o Senhor não vai poder desculpar para eu ouvir o valor que cada homem tem o povo dessa boa que a gente tem o tempo que o povo tem o tempo desse pai dessa maior do Senhor dessa sala ou o amor das crianças e dos jovens desse adolescente eu venho eu venho a domínio dos filhos em mais da sua vontade e do seu querer eu aviso a todos os pobres que eu venho a atuar todo o povo e toda a igreja dessa noite em nome de Jesus eu pedi com sua presença para que o fundamento desse povo seja a segunda uma vontade de calabosta em nome de Jesus aleluia 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 . 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 Quero cumprimentar toda a sua palavra, Senhor Eu convido aos irmãos a abrir a palavra de Deus Livro de Neemias 8 e o versículo 10 Salmos Neemias Ester e Neemias Jó, Salmos, Jó, Ester e Neemias De frente e para trás Amém? Aleluia Logo após vamos orar, buscar de Deus uma direção dele Para que esse culto seja um abenço Para que Deus venha trabalhar de uma forma especial Porque Deus sabe e conhece a sua necessidade Ele sabe o que tu tem passado, o que tu tem enfrentado Tantas pessoas que vão acompanhar o culto que eu fiz Ele sabe e conhece a sua vida também Deixaram de comer Vias 8 e 10 Diz-lhe Mas vive e comei as gorduras e bebei as roçuras Enviai porções aos que não tem nada Preparado para si Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor Portanto não nos entristeçais Porque a alegria do Senhor é a nossa força Porque a alegria do Senhor é a nossa força E Neemias estava mandando o povo Organizar uma festa E aqueles que tinham Era para repartir com aqueles que não tinham Olha vocês Comuncarem Bebam Descansem Parem de se preocupar Porque a alegria do Senhor é a nossa força E vem o momento que o povo Não consegue mais ser feliz Eles até vivem Mas a felicidade parece que foi roubada da humanidade Pessoas vivem uma vida de preocupação De decepção De tristeza Outros com mágoa Não tem força nem de fazer um almoço para a família Mas aqui O profeta de Deus estava mandando o povo E era para eles fazerem uma boa refeição Não se alegrar E olhar para alguém que estava passando dificuldade E dar um presente Porque a alegria do Senhor Era a força deles A tua alegria Não está Em muitas coisas que tu pensa que está A tua alegria está no Senhor Por isso que tu já entregou tua vida Para o Senhor Já colocou tua vida nas mãos do Senhor Então a tua alegria é o Senhor As pessoas esperam alegria num carro Numa casa Não A alegria do cristão está no Senhor Quem tem carro sabe Que a alegria do carro não passa tão depressa Só quando compra Nos dias já se arrepende do negócio Nem causa preocupação Mas quem se alegra no Senhor A alegria permanece para sempre Pai somos o teu céu Queremos orar de abertura desse culto Nesta noite E queremos pedir Que o Senhor é a liderar Todo o andamento desse culto Que conhece a necessidade de cada um Que aqui tem se entrado nesta noite Meu Pai Você sabe a necessidade de cada um Queremos pedir para que o Senhor Venha abençoado a todos os que aqui vão chegar Os que ainda irão chegar Nesta noite na tua igreja Nós queremos abençoá-los Queremos orar por aquele Que meu Pai não pode vir à igreja nesta noite Com a Deus Mas que o Senhor venha abraçá-los Porque tu conhece o motivo E sabe o porquê também Visita esta casa Visita este lago Visita esta pessoa Que vai acompanhar o culto Pelo que eu fiz Venha abençoada Em nome de Jesus Meu Deus Venha usar quem vai pregar nesta noite Venha usar quem vai cantar nesta noite Venha presidir Todo o andamento do Instituto Venha cuidar Meu Pai Todo o andamento dessa igreja Eu oro Pelo culto de glória Pelo é O que está lá pregando nesta noite Eu oro Pelo culto de glória Que está lá O pastor Silvio E o pastor Luiz O Senhor abençoa os seus servos E eu oro Para os sobrinhos Que já estão no altar Na sua casa E peço O Senhor Abençoa os No nome de Jesus Aleluia E você diz Graças a Deus E você diz Aleluia Poder 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 Tomar Vossos Acentos Nesta noite Deixa Deus trabalhar na tua vida Quem sabe chegou aqui tão cansado Né? Com dor Mas acredite que Deus pode fazer um milagre na tua vida nesta noite Ele é poderoso Ele é poderoso para abençoar toda a sua vida Ele tem o poder e o domínio sobretudo nessa noite E nós precisamos Acreditar na sua palavra Amém? Amém Vamos convidar o nome da Maria Para dar o primeiro nome da Arno de Estado Tá? Maria é a nossa cozinheira Ela é E veio nós fazer uma visita Hoje aí, né? A frequentar da igreja Lá na campela Com o Renan Vamos ouvir o louvor Com ela Hoje A abertura Nesta noite E logo após também Nós vamos ouvir A família da irmã Lisando Cantando Temos quatro Hoje a família de Lisando E vai ser uma bênção de Deus Amém, irmãos Deus abençoe as pessoas que estão no Facebook Acompanhando tudo Que Deus possa visitar tua casa E a tua família Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Amém, irmãos Deus abençoe as pessoas que estão no Facebook Vem cá por isso, voltaremos em Tua face, ó Cordeiro, ressuscitado, Vem cá por isso, voltaremos em Tua Palavra, Vem o Teu Espírito Santo, Vem o peito, o fogo agra, Vem o Teu Espírito Santo, 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 Vem a vida aos morridos, Abençoa o amor de Deus, a família dos teus amados. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, a família dos teus amados. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, a família dos teus amados. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, a família dos teus amados. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, a família dos teus amados. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, a família dos teus amados. O Senhor se liga em outros números Porém, podemos alcançar Nossa glória de Deus Graças a Deus, irmãos Aleluia Estamos felizes por estar na igreja Joel 2 e 1 diz Tocai a busilicião, clamai em alta voz No monte da minha santidade Perturbe-se todos os moradores da terra Porque o dia do Senhor vem e está perto Amém? Porque o dia do Senhor está perto Esse era o motivo que era para clamar de nós Era porque o dia do Senhor estava perto Aleluia Agora é o momento de nós clamar em alta voz Porque o dia do Senhor está perto Quando tu vem na igreja, tu vem conferência Você é um culto a Deus E você precisa dar o teu tudo Dar o teu melhor Aleluia Tanto eu quanto você Nós vamos Nesta noite apresentar os irmãos Que estão na igreja Visitando-nos nesta noite E para que Deus venha abençoar todos O evangelista Luiz Antônio Luz Antônio Luz Antônio Luz Antônio Encarregado na Coperva Que Deus tenha abençoado a obra Estive lá ontem à noite Na Coperva Pela misericórdia de Deus Pregamos a palavra de Deus lá ontem à noite E assim Deus vem trabalhando naquela igreja Estava praticamente lotada a congregação ontem à noite E foi uma bênção de Deus Temos hoje aqui Nossa vizinha da igreja Sua esposa Deus abençoe Fiquei firme com o Senhor Jesus Cristo Porque Ele pode voltar a qualquer momento Temos hoje a irmã Ruth Nós visitamos também Deus abençoe Seja bem-vinda em nome de Jesus Ora, amor A irmã é irmão até dos montes Vai botar a caramba da Yada Até o monte de orada E vai receber o sábado de Deus Diz que chegou para fazer campanha Sete dias de oração do monte Agora, vai ver Vai dar certo Já está trabalhando até Tem evangelista Já trouxe até a sogra para dar glória A bem, irmão santo É só o começo Glórias a Deus E o final O sucesso mesmo Lá no final Irmãos, eu tenho um sentimento Hoje de botar a prega aqui A irmã Lígia é uma raquel Ele vai receber o sábado de Deus Uma raquel Está afiada no sal Já sabe Glória e sai tchau É uma maravilha Ela sabe do pringueiro E vai embora Isso é uma maravilha E vai ser uma bênção de Deus Mais um vestido novo Ele é vestido novo Pela pregadinha É uma bênção Ele se ajuda E a coisa anda Deus abençoe Ela só para não estar feliz Porque Deus quer ver o povo feliz E é maravilha Vamos falar Vamos dar um bem-vindo Para o povo Então Para o povo se sentir Bem na casa do Senhor Jesus Cristo Estamos felizes Porque Deus tem prometido Coisas grandes para nós E Ele é fiel Para cumprir o que Ele fala Segundo Deus fez a promessa para mim E hoje Ele me fez um aviso Não é? A promessa é boa E o aviso é para se cuidar Então nós devemos pegar os dois Tanto bom quanto ruim E continuar orando 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 E buscando de Deus Sempre uma direção correta da igreja Porque a igreja não é minha Eu só administro para Deus O patrão é Jesus Quem sabe quando eu ficar velhinho Uma criança desce Lessa da igreja E vai tocar a obra de Deus Eu não posso querer eu Ficar toda a vida na frente Não é irmão Não deixa para ninguém crescer para lá E nem para cá Não Deus conhece todas as coisas Vamos dar um bem-vindo Bem alto Para o povo Então vamos lá Sois bem-vindos Em nome do Senhor Jesus Sois bem-vindos Vocês são bem-vindos Visitando a Deus Seja bem-vindo Onde a sua beleza É uma vez Com Jesus Nós estamos dizendo Que esta igreja Amar você Deus te ama E eu te amo E assim nós devemos viver E eu te amo E assim nós devemos viver E as minhas mãos estão cheias Das suas bênçãos As minhas mãos estão cheias Das suas bênçãos E as minhas mãos estão cheias E as minhas mãos estão cheias As minhas mãos estão cheias As minhas mãos estão cheias Das suas bênçãos Amém Amém Podem-se tomar o nosso acerto Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Vamos ouvir uma saudação Com o irmão Jonas E depois vamos ouvir Nossa rúdula Daniel e Conael Cantando o louvor Nesta noite Amém Amém Glória a Deus Graças a Deus Envei a glória a Deus Levanta a mão e diga Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Aleluia Glória a Deus Vamos aqui a palavra de Jesus Segunda vez Que foi Jesus A canada da igreja Aonde 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 a primeira vez Ele começou o seu ministério Aonde Uma festa Ele transformou A água Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Mas nesta Nesta minha leitura Irmãos Quero retratar nesta noite Sobre Este pai E este menino Glória a Deus Estava Estava com seu filho Estava com seu filho Que a eternidade Vem sobre a nossa família Sobre a nossa família Sobre a nossa vida Primeiramente Buscamos Os recursos Que nós temos Em nossas mãos Buscamos a medicina Buscamos um remédio Olha a Deus Aleluia As irmãs Aqui este homem Já tinha buscado Todos os seus irmãos Certamente Até onde a medicina Podia alcançar E que já tinha chegado As irmãs Aqui Ele ouviu falar Novamente De um Que vinha Que tinha feito milagres Na sua terra E ele já tinha passado Por ali E já tinha feito Um milagre acontecer E ele naquele momento Ele creu Que aquele Que aquele homem Que estava voltando ali Poderia Poderia curar O seu filho Glória a Deus Aleluia Meu irmãos Ele saiu ao encontro De Jesus Ele saiu ao encontro De Jesus Glória a Deus Aleluia Os irmãs O amor Ao Senhor Quando ele pediu O que ele queria O Senhor Glória a Deus Aleluia E ele insistiu Mais um pouquinho Ainda Glória a Deus É meu Deus Enquanto o Senhor Realizou Aquilo que ele tanto Buscava Aquilo que ele tanto Ali Mas irmãos Ele acreditou No seu milagre É Acreditou naquilo Que ele estava buscando Glória a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus E ele Ele creu Na palavra Que Jesus Ele acreditou Que Jesus Estava dizendo Iria acontecer E você também Precisa Crer Na palavra Do Senhor Jesus Amém? Amém 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 Número 15 Ouça a Deus Amém 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 Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados atingados em Deus Foi a vida pela fé Teus olhos abri E a glória vem em Sua luz Eu ouvi a falar Desta graça sem caro Que nos céus são os nossos Eu ouvi a falar A Deus mudou em Vim Converter-me ao Vim Ao Senhor que por mim Morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados atingados em Deus Foi a vida pela fé Que nos olhos abri E a glória vem em Sua luz Há um dia sem Ti Meus pecados de mim Sobre Mim na espada da lei Aleluia! Apresar ou fugir Em Jesus Escondi A glória vem em Vim O Senhor que por mim Onde um dia eu vi E a glória vem em Vim Onde um dia eu vi Que nos céus são os nossos E a glória vem em Vim Onde um dia eu vi Onde um dia eu vi E os pecados atingados em Deus E agora eu vi Que negou em Vim E a glória vem em Sua luz Então Esposito, então Este meu coração Foi estreito no excesso E levou o meu Jesus Pra sofrer a da cruz Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Como eu criarei, eu vi Meus pecados castigaram em Jesus Foi ali pela fé Que nos olhos abri E agora virá bem Em sua luz Foi na cruz Amém Vamos ouvir uma saudação do irmão Cristiano E logo após vamos ver o irmão Miro Ouvir o irmão Miro, irmão Rosane e louvando o nome do Senhor Jesus Hoje então é o vigésimo dia da nossa campanha de oração Amanhã à noite nós encenamos E no outro domingo vamos começar uma campanha de oração Você que tem um filho viciado Ou alguém Trave o pedido de oração aqui E eu vou por certo dia Ler esse pedido de oração diante de Deus E apresentar ele E vou falar com Deus Ao respeito do teu pai Ora esse domingo no outro Vou começar a campanha de oração Vício das redes sociais Que está acabando com a humanidade Né? E o marido quem sabe está viciado E ele nem sabe que está viciado Com a mulher ele nem sabe Traz o pedido de oração de domingo que vem E eu vou apresentar a Deus sete dias de oração E depois eu vou queimar lá em casa Na minha churrasquinha Essas pedidas de oração Que vai ficar só entre eu e Deus e você Né? Eu vou avisar as obrigações Pode avisar a sua lá também Pode trazer os pedidos de oração fechados até domingo Né? E vamos colocar aqui nessa cadeira Que domingo eu pego todos E levo pra casa E vou ler diante de Deus O lugar onde eu tenho orado todos os dias E vou buscar de Deus uma libertação pra humanidade Né? Porque o ser humano precisa mesmo se libertar Uns na vaidade Outros se libertando do orgulho Né? São soberanos Precisam para que possam O dia do arrebatamento Se encontrar com Jesus Cristo Amém irmão Zé? Amém Graças a Deus Graças a Deus Aleluia Salve a maligreja De um lago horrível De um charco de lodo Pôs meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus Muitos verão Muitos verão e temerão E confiarão no Senhor Quatro Bem-aventurado o homem que se põe No Senhor A sua confiança É que Não respeita os soberbos E nem os que se desenham Para mentira Então aqui irmãos Nós temos a palavra do Senhor Que fala que é para nós esperar com paciência Né? Seja Na área Na área financeira Né? É para nós esperar com paciência Porque das vezes Nós queremos tudo com pressa Mas quem sabe o Senhor, né? Ele está Nos moldando, né? Para que ele não venha ser soberbo, né? Não venha ser orgulhoso E nós sabemos que O Senhor tem comércio Também tem que dar de nós É por isso que nós temos que esperar com paciência Até mesmo Para a juventude Temos que esperar com paciência, né? Às vezes até mesmo Com casamento Se nós tiver paciência Esperar No Senhor No momento certo Ele vai alcançar aquela bênção Que nós precisamos Que você precisa Por isso que nós temos que entregar Tudo nas mãos do Senhor, né? Como o pastor ali falou sobre Orar Para o seu familiar Vou falar isso Não é para mim me orgulhar Porque até Eu deveria ter vergonha, né? Mas O que Deus tem feito na minha vida Eu tenho que falar Porque Deus é maravilhoso, né? E para acrescentar a sua fé Você que vai trazer o seu pedido de oração Né? Eu Fiquei muito tempo Preso, né? Na Vida do alcoolismo Da drogadição Usei tudo quanto é tipo de droga Que você possa imaginar E Fiquei no fundo do poço Né? Por último Antes de aceitar o Senhor Eu estava ali Usando droga, né? Estava usando o traque A pedra Que todo mundo conhece E todo mundo sabe Que essa droga Quando a pessoa entra Neste mundo Ele é o lixo da sociedade Porque ninguém Ninguém mais Tem crédito Acredita nessa pessoa Porque a pessoa Fica de uma maneira Numa situação assim Que as pessoas acham Que não tem mais jeito E pensam que é somente A morte Ou a prisão Né? Mas eu estou aqui Para testemunhar Que o Senhor Ele me abençoou E me libertou Graças a Deus Eu quero dizer para vocês Que Que está ouvindo, né? Até mesmo você Que está aqui na igreja Que não importa a situação Que o seu familiar estiver Né? Seja o seu esposo Quem for Deus tem um milagre Tem até Você que ouviu E o pastor ali falou Né? Que é para fazer Superminoração Para trazer Superminoração Que Deus tem um milagre Para fazer na vida De cada um E eu creio Que assim como o Senhor Fez na minha vida Assim como a minha esposa Fez paciência Assim como meus familiares Fez paciência E esperavam o Senhor E colocaram Eu nas mãos do Senhor Ele fez um milagre Na minha vida E eu creio Que assim como ele fez Esse milagre Na minha vida Ele pode fazer um milagre Também Do seu familiar Né? Então Isso que eu queria dizer Para a igreja E sobre a financeira Tenha paciência Até mesmo No seu ministério Às vezes você pensa Que não está acontecendo nada Mas tenha paciência Que no momento certo O Senhor vai quando sabe Que você precisa Amém 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 Glória a Deus Amém Esperando um milagre De Deus Deus pode fazer Amanhã vamos fazer Uma caixinha aqui Né Amém Vou colocar o símbolo da igreja Para colocar os pedidos De oração Aqui vai ser uma mensagem Aí no outro domingo Eu vou começar A campanha de oração E vocês da casa Vão me ajudar também Vamos se unir as forças E Deus vai libertar Muitas pessoas Quando a minha mãe Orava por mim Eu e o pastor Luí Nós já estávamos perdidos No mundo E Jesus Cristo Encontrou nós dois E fez de nós Dois pastores E quando eu buscava de Deus A confirmação Para a minha unção Do pastor Né A minha mãe mesmo Profetizou aqui Neste altar E eu entendi Que era Deus Confirmando O nosso ministério Ela estava Eu subi no altar E me escrevi assim Nunca mais esqueço Ela disse Eu vejo uma luz Que desce sobre a tua cabeça E repousa E sai da tua cabeça E desce sobre a cabeça Do teu irmão E repousa também Sube a cabeça Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amém Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Amém. 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 Glória. Graças a Deus. Amém. Por isso que for com nós, nós iremos. E não precisamos perder por nenhum lugar mais. Nós estamos seguros com Jesus. Olha por tudo que o apóstolo Paulo passou, mas Jesus estava com ele. E ele encerrou bem a carreira dele. Nós vamos lá para o mantenedor da igreja. E se a irmã Raquel sabe, vai cantar o Soldado Felipe. Estava pensando, hoje irmãos, esse hino falava muito comigo que eu andava. O único hino que me dava esperança para continuar era quando ela cantava Soldado Felipe. Aí eu conseguia tirar um coxilhinho e dar uma recuperada das forças. Eu passei momentos muito difíceis. Achei que nunca mais ia botar as mãos nesse altar. Mas agradou Deus me deixar mais um pouco para pregar a sua palavra. Na segunda-feira eu estava tão cansado. Falei com Deus e Deus fez uma promessa para mim. Ele vai levantar três pessoas nesse ministério para ficar lado a lado comigo. E a obra é tão árdua que só quem está na frente que sabe. Porque tem muitas igrejas que arrumam muitas pessoas para trabalhar. por causa disso há um interesse financeiro porque eles sabem que vão ter um pouco de salário ali na terra. Agora eu quero ver Deus levantar as pessoas para trabalhar voluntariamente pelo amor da palavra de Deus. Deus falou que vai levantar. Deus falou que vai levantar. E eu quando falo, quando escutando o profeito, tenho compromisso do que falo. Porque eu sei e penso na responsabilidade do que eu falo. Então eu quero, hoje à tarde, vou começar a orar hoje à noite. Porque tem duas pessoas nessa igreja que vai passar por um problema tão difícil que vai quase sair, vai chacoalhar tanto, já até conversar e abandonar a fé. Deus falou claramente comigo. Mas eu vou orar. E Deus vai dar graça para você não fazer isso. Porque Ele é poderoso. E vai envolver bastante gente. Nesta sequência, se você não começar a orar. Mas Deus vai dar graça para você repensar no que tu pensou. E ter força para permanecer na esperança do Evangelho. É a esperança, aleluia, que Jesus vai voltar em dia. Vamos se colocar em pé. Vamos orar por todas as pessoas que têm mantido esta igreja. Deus tem levantado muitos desinícios nessa igreja. É uma bênção, Deus. Quase todos os membros dessa igreja são desinícios. É isso que nós não ficamos apertando ninguém, né irmãos? As pessoas que não sabem, as pessoas têm contribuído voluntariamente. E Deus vem sustentando a obra, não deixando faltar nada, nada. Por exemplo, um púlpito desse é ter um dízimo aqui. Um púlpito desse custa 9 mil reais. Custa um púlpito desse aqui, né? Então, é tu que tens. É abençoado a igreja o teu dinheiro. Isso aqui. Você que quer lá em Glorinha ver onde está teu dízimo e a tua oferta, suma lá. Vê o prédio que compramos. Vê a área de terra que compramos lá. E ainda estamos com duas prestações a adiantar. Próxima prestação de Glorinha vença o dia 10 de julho. Já paria de maio, já paria de julho. E vai dar uma bênção de Deus. Sinal de Deus tem a abençoar. Vai dar bem. Conheceu o prédio? Todo reformado por dentro. E dá uma bênção de Deus o prédio lá. Temos evangelizando naquela região lá. Lá está a tua contribuição. E esperamos que Deus vai dar crescimento. Mas para isso nós precisamos crescer. O dia de nós crescer na igreja é eu. Crescer, a igreja vai crescer. Se o pastor não crescer, a igreja não cresce. Ok? Então o que precisa crescer aqui é os cantor, os pregador, os músicos. Se nós conseguir fazer isto aqui. Que nós crescer na graça. E no conhecimento a igreja vai crescer. Vai crescer. Porque nós precisamos ter responsabilidade do que falamos. Nós temos que falar com convicção. É. E nós precisamos crescer. Pai, sou teu ser. Aleluia. Quero orar. Quero orar por todos os comerciais do desejo. Quero orar, meu Pai, por todos os autônomos. Quero orar, meu Deus, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 um soldado ferido morrer levanta o bálsamo e a ferida sarada protege o poder e o grande o dia o não partiremos sim descanso descanhar e a cor para a angústia sairá não deixe os fiéis o 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 25 iniciativas que confiam no Senhor serão como um monte de cião e eu estava trabalhando trabalhei duas noites lá na minha empresa o qual fui promovido e um cidadão que eu ia trabalhar com ele na verdade ele inventou algo de mal de mim lá porque eu sempre o pastor dizia que a gente planta em terra fértil e a gente tem que colher e eu dizia pra Deus que eu queria colher que eu era de seguista fiel e eu queria colher e Deus abriu essa porta pra mim porque eu pedi pra Deus abrir essa porta né e aquele mesmo cidadão que tentou impedir de alguma forma eu ia trabalhar eu e ele pra resumir a história pra vocês nem ele nem o outro está lá estando em dois motoristas novos eu assumi o lugar de um rapaz que foi pro dia e aquele cidadão que o qual se levantou contra mim ele não imaginava o que que tinha por trás de tudo né e ele foi demitido e hoje eu estou no lugar dele pra guarda de Deus irmão e vou começar a colher os frutos com certeza de um bom salário aqui em mais uns dias né graças a Deus foi uma porta que Deus abriu pra mim né então confiar no Senhor e nós não vamos se abalar nunca né irmão graças a Deus vamos cantar o número prazer só em Jesus só em Jesus eu tenho uma curada de água em Jesus eu tenho uma alegria em Jesus só gostei e harmonia esse nome bacana um homem comparável em Jesus o Deus tão adorável Em Jesus o mal não temer, em Jesus a graça é infinita, em Jesus a graça é infinita, em Jesus a graça é infinita. Em Jesus o mal não temer, em Jesus a graça é infinita, 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 em Jesus a graça é infinita Amém Em Jesus Eu sempre Amém Graças a Deus Amém Jesus Até a igreja está estruturada Em Cristo Jesus Diz sobre essa pedra De ficar em igreja Em Cristo esta igreja está Estruturada Por isso que ela procede Amém Glória a Deus Aleluia Graças a Deus Amém Graças a Deus Por essa oportunidade maravilhosa De qual nós estarmos na casa Do Senhor Mais uma vez Aleluia Nesta manhã Um ciclo do Dora Santo Uma benção Aleluia Aleluia Jesus E aonde nós falávamos Para nossas irmãs Que é uma benção Nosso poder estar na casa do Senhor Aleluia Jesus Para buscar a sua presença Enquanto se pode achar E invocar o encanto Está perto Aleluia Jesus Graças a Deus Não esperava Essa oportunidade Hoje No sábado É sempre A elite Aleluia Que mesmo A sua fala Aleluia Jesus Graças a Deus Mas Vamos então Fazer a obra Do Senhor Igreja Nós temos que estar Preparados Porque O Senhor Não vai dizer A hora Nem o momento Que Ele vem buscar A sua igreja E nós temos que estar Preparados Sempre prontos Lá que nós sempre Queremos ouvir Né Nossos amados Aleluia Preferimos ouvir Né O que falar Mas tem momentos Que nós também Temos que né Aleluia De nos fazer Alguma coisa Então vamos ver Lucas 18 Que é uma palavra Muito conhecida Por qual O Senhor Aleluia Nos tocou Para que nós Quieresmos Dividir Com a igreja Nesta noite Graças a Deus E então Meus amados Quando eu estava Lendo ali Esta palavra Eu lembrei Alemrei Jesus Nós estávamos Comentando Hoje Lá em casa E a minha irmã Enquanto nós Tentamos Para falar Das coisas De Deus E é verdade O Senhor Senhor é Deus Que maravilha Senhor é Deus Porque eu só Dei uma coxiladinha Porque a gente Que é dona de casa A mãe não dorme Nessa coxila Aleluia Jesus Então Eu tive um Um Rápido Sonho Assim Que Eu fiquei Meditando Bastante Naquele sonho Onde vem Eu na igreja Através Dessa palavra Que Eu e meu esposo Tínhamos um evento Nós estávamos em casa E nós tínhamos um evento Muito grande Para vir na igreja E tinha um Trabalho Um evento Uma festa Na igreja Que ia passar o ônibus E ia passar o ônibus E recolher o povo Para vir Nesta festa Da igreja E então Eu e ele Estávamos prontos Em casa E o ônibus Chegou De repente E eu tinha Tomado banho E estava A toalha No cabelo Ainda molhado E eu E o ônibus Chegou E não esperou Tive que embarcar Correndo Naquele ônibus E eu não via O motorista Eu só conversava Com ele E subiu Só eu e meu esposo Naquele ônibus Estava vazio E cada um Sentou Num banco E eu olhei E disse Mas meu Deus Como é que eu vou Nesta festa Na igreja Nem sacola Eu trouxe Eu estou com minhas mãos Vazias Não trouxe Nada Aleluia Jesus Não trouxe Nada Porque nós Não vamos levar Nada Para o Espírito Voltar Aleluia Jesus Então Eu pude entender Assim que Que como nós passávamos Nos pontos Que tinha que recolher O povo Não tinha ninguém Na parada Não tinha ninguém Ninguém Eu dizia Para aquele motorista Eu dizia Para ele Mas vamos voltar Ele disse Não dá para voltar Não tem ninguém Na parada E eu pude sentir Nada Aleluia Aleluia Porque o Senhor Porque ninguém Ninguém vai levar Ninguém Embaixo do braço Aleluia Não perca o teu tempo A tua salvação Às vezes com teu cônjuge Que não quer nada Com nada Aleluia Te afirma com Deus Faz a tua parte Com Deus E Deus vai fazer Aleluia Aleluia Jesus Porque daqui a pouco Você se frustra Você fica ali Relucando Aleluia Passando Aleluia Jesus Dificuldades espirituais E daqui a pouco Você pode até ficar Aleluia Jesus Então nós temos Somente Aleluia E olhar para Jesus E se afirmar Com ele Aleluia Eu sei que nós amamos Nossos pontos Nossos filhos Nossos familiares Mas é só Deus É só o Espírito Santo Nós temos Que fazer A nossa parte Mas não deixar O corpo De Aleluia Amor Nos céus Graças a Deus Podemos sentir Que o Espírito Santo Está forte Na nossa vida No nosso meio Vindo a nossa caixa Aleluia Vamos ter então Esta parábola Aleluia Vamos falar também De algumas palavras De vigor Orário Porque a serva Do Senhor A nossa pastora Também Tem um recado Tem um recado De Deus Para nós Amém Que nos diz Disse-lhe Jesus Uma parábola Sobre o dever De orar Sempre E nunca Desmorecer Havia em certa Cidade Um juiz Que nunca temia Deus Nem respeitava Um homem algum Havia também Naquela mesma Cidade Uma viúva Que vinha A ter com ele Dizendo Julga a minha Causa Com o meu adversário Ele por algum tempo Não a quis atender Mas depois Disse consigo Bem que eu Não tema Deus Nem respeito A honra em algum Todavia Como esta viúva Me importuna Julgarei A sua causa Para que não Suceda Que por fim Venha Amor Estar-me Então Diz o Senhor Considerai O que diz Este juiz Iníquo Não Fará Deus Justiça A seus Escolhidos Que a ele Clamam De dia E de noite Embora Pareça Demorado Em Defendê-los Digo-vos Que Depressa-lhes Para a justiça Contudo Quando vier O Filho Do Homem Achará Porventura Fé na Terra Aleluia Jesus Graças a Deus Esta parábola Que o Senhor Estava falando Com os seus Discípulos Aleluia Jesus Quando ele Estava Discutindo A vinda Do Reino De Deus A esta Terra Aleluia Jesus Declarando Que a sua volta Seria repentina E sem aviso E neste Meio Tempo Ele Encorajava Seus Discípulos A continuar Aleluia Jesus Continuar Orando Persistentemente Aleluia Jesus Então O Senhor Estava Aleluia Jesus Falando Discutindo Com os seus Discípulos A respeito Da sua Vida Do Reino De Deus Nesta Terra E então Ele entrou Na questão Da parábola Da viúva Aleluia Jesus Desta viúva A qual Aleluia Jesus Ia todos Aleluia Todos os dias Incorpunar Este juiz Inigo Aleluia Que não temia Deus Aleluia Jesus Era uma Pessoa Aleluia Jesus Que não temia Deus Que não tinha Aleluia Jesus Caráter Aleluia Jesus Graças a Deus Que era influente Naquele tempo Aleluia Jesus Mas esta viúva A qual Representava O povo O desamparo Aleluia Jesus Uma pessoa Que não tinha Dinheiro Para subornar Aquele juiz Naquele tempo Ela não tinha Influência Nenhuma Para chegar Até este juiz Aleluia Jesus Mas a palavra De Deus Diz que ela Ia todos os dias Até aquele juiz Incortuná-lo Aleluia Incomodá-lo Aleluia Jesus Pedir para ele Morar para ele Aleluia Jesus Vai terem Aleluia Jesus Ele não ajudou ela Porque ele era bonzinho Não Aleluia Jesus Ele ajudou ela Por causa Aleluia Jesus Que ela vinha Todos os dias Incomodar ele Aleluia Ele se sentia Incomodado Se sentia Exposto Aleluia Ele dizia Essa mulher Fica me expondo Fica me Incomodando Aleluia Jesus Com toda aquela Arrogância Aleluia Jesus Então ele pensou Eu vou liberar Esta mulher De uma vez Esta coitada Aleluia Jesus Que não tem nada Esta miserável Aleluia Jesus Que não tem dinheiro Para me dar Aleluia Jesus Eu vou liberar Esta miserável De uma vez Antes que ela Fica me expondo Na frente Dos outros Aleluia Jesus Então por um motivo Egoísta Aleluia Jesus Por um motivo Aleluia Jesus Unicamente De egoísmo Dele Aleluia Pessoal E arrogante Aleluia Jesus Ele então Fez então Aleluia O trabalho dele Em favor Daquela Viúva Aleluia Jesus Mas não Porque ele era Bonzinho Não Aleluia Jesus Mas por que Aleluia Convinha Para ele Aleluia Jesus Graças a Deus E então Ele julgou A causa dela Aleluia Jesus Então o que Que quer dizer Esta parábola Aleluia Jesus Glórias a Deus Se esse juiz Aleluia Jesus Sendo O que ele era Aleluia Não acreditava Em Deus Não tinha Aleluia Caráter Aleluia Jesus Ainda Foi justo Para com esta mulher Por mais que fosse Por um motivo Egoísta Aleluia Jesus Que dirá O nosso Deus O nosso juiz O juiz Desta terra Aleluia Jesus Quanto mais Ele Aleluia Jesus Não julgará A minha E a tua Causa Aleluia Jesus Por isso Que a palavra De Deus Diz para nós Perseverar Aleluia Jesus Ser perseverante Não desistir Porque enquanto A vida Há esperança Aleluia Jesus Não desistir Aleluia Jesus Perseverar Continuar Nos caminhos Do Senhor Não importando As dificuldades Que esta viúva Passava Aleluia Jesus Ela era uma viúva Não tinha ajuda Do governo Não Não tinha aposentadoria Aleluia Não tinha ninguém Por ela Aleluia Jesus Glórias a Deus Mas eu e você Temos O Espírito Santo Que aleluia Leva para o Senhor A minha E a tua Causa Que ele julga Aleluia Em nosso favor Aleluia Em meu favor Em teu favor Igreja Aleluia Jesus A minha E a tua Causa Por mais Que eu e você Pensamos Que ele É É Aleluia Que ele Está Tardando Mas a palavra De Deus Nos diz Que um dia Para Deus É como se fosse Mil anos E mil anos É como se fosse Um dia É porque O meu relógio E o teu relógio E o relógio De Deus Não é o mesmo O tempo De Deus De meu tempo O teu tempo Não é o mesmo Aleluia Quando nós julgamos Que o Senhor Está demorando Para ele É novo É rápido Aleluia Jesus É ligeiro Aleluia Jesus Glórias a Deus Porque a palavra Diz Aleluia Jesus Glórias a Deus Embora pareça Demorado Em fazê-los Digo-vos Que depressa Depressa Aleluia Depressa Aleluia Depressa Aleluia Diz a palavra Que depressa Lhes fará justiça É Meu Deus O nosso Deus É já Ele é depressa A palavra De Deus Diz Embora pareça Demorado Demorado Mas é porque O meu tempo O nosso tempo Não é o tempo De Deus Porque pra Deus Aleluia Eu e você Clamamos Hoje Hoje Para que ele Venha Julgar a minha E a tua causa Amanhã Ele já nos atende Aleluia Porque o nosso Porque grande Porque grande é o Senhor Para ajudar A mim E a você Amém Continuem Mas é o novo Espírito Santo Trabalhando Em nosso Bem Nossa vida Aleluia Hoje vamos Vamos receber Nossas Amas Com palmas E glória a Deus Amém 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 Você precisa liberar hoje Aquela barba, aquela dura Aquele ressentimento Esqueça aquela pessoa Que te feriu antes Perdoa ela hoje Solta a vida Nesta pessoa E você será livre Nesta noite Oh meu Deus, não vai Você precisa Perdoar No momento que nós Limparmos o nosso coração O salmista dizia Cria-me em mim Oh meu Deus, um coração Puro E renova em mim O Espírito reto Traga tua mente Para a exploração desta noite E pesa para o Senhor Jesus Te renova no Espírito reto Diante do Senhor E diga para ele, nome nós Fora na tua presença Espírito Santo Não saia de dentro de nós Espírito Santo Não nos deixa Espírito Santo Nos perdoa Espírito Santo Nos lava Nos purifica De todo o nosso pecado Para que nós Conçamos A ter alegria da salvação A ter alegria do Espírito Santo Muitas vezes Nós estamos A alegria do Espírito Santo Viemos aos cultos Voltamos aos cultos Mas nós não derrubamos Do papá Que é a paz Diante do Senhor Porque nós não temos Mais a alegria Do Espírito Santo Glória a Deus Nós só recordamos Mas tudo o sede Na casa do Senhor Para buscar a Deus Para adorar a Ele Para nos preparar Para o dia da redenção Vai trabalhando Pelo Santo Hoje é a tua oportunidade De se aluxar A os pés do Senhor E de gritar bem alto Cria em mim O Deus O coração puro Resolve em mim O Espírito reto E torta a brincar A alegria O que o Espírito Santo A alegria O sabor da salvação Para com a minha vida Hoje é o teu dia Hoje é o teu momento O Senhor te encontrou Neste lugar Porque Ele precisava Falar com você E as palmas E a minha resposta Graças a Deus Aquele que você mora 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 Tem que se humilhar Para Deus Não retirar O Espírito Na minha vida E que Deus Não retire o Espírito Dele da tua vida Quando tu era Quando tu pega Que Deus Não retire Porque cristão Professa fé Carrega a Bíblia Vem da igreja Diz aleluia Diz glória a Deus Né Tem que cuidar Para que o Espírito De Deus Não saia da tua vida Que tu não se veja Só nessa caminhada Né Porque muitas pessoas Não pecam Mas o pecado Já está a zapor Bateu Já está no coração Já está no Espírito A intenção De pecar Né Está lá dentro Esperando a oportunidade Mas amendo Algo Espírito Coração Já é pecamioso Diante de Deus Deus já olha Para você Já enxerga Você é uma pessoa Que está no pecado Por o que você Tem dentro De você Mas quem sabe Hoje é a oportunidade De Deus Criar em você Um Espírito Reto Ou seja Um pensamento Puro Diante de Deus Para que tu volte Falar em línguas estranhas Para que tu volte A orar Para que tu volte Chorar diante de Deus Tem pessoas Tem pessoas que nunca Conseguiu chorar Mas tu não consegue Porque o teu dentro Tem problema O teu dentro Precisa ser curado Lá no escondido Lá no oculto Onde ninguém sabe Só você Isso precisa ser curado Porque quando você curar Lá dentro Isso vai refletir Para fora Peça para Deus Curar o teu dentro hoje Dizendo Curar o meu dentro Curar o meu ego Estudido Encoberto Que só tu sabe Quem sabe A vontade de trair o marido A vontade de trair o esposo Quem sabe Aquele pecado Que está lá dentro Da porta Esse pecado Precisa ser curado Para Deus Revolver E criar em você O Espírito Ré Tu precisa Pai que sou teu certo Eu oro Para as pessoas Que estão acompanhando O que eu venho Pela vez Visita Essa pessoa Que não pode vir A igreja Nesta noite Quem sabe Estava doendo Visita Meu pai Que está nos acompanhando Neste momento Quero pedir Para o senhor Perdoar os pecados Desta igreja Que meu pai Tem este pecado Que está a porta Que está batendo Pedindo uma oportunidade Pedindo um lugar Do meu Deus Quero pedir Para o senhor Perdoar este pecado Em nome de Jesus Cristo Seu filho amado Eu clamo Para o senhor Perdoar Este pecado Que está a porta Perdoa meu pai Sou teu certo E determina Esta pessoa Perdoada Em nome de Jesus E a igreja Diz Amém 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 Parece que sexta Amém Vai Amém